Oradores do povoado de Curumana no posto administrativo de Sábia em Moamba clamam pela falta de água. Segundo eles, a escassez do precioso líquido compromete as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. Não temos água para tomar banho. É difícil lavarmos as mãos regularmente por falta de água. Temos uma baraja aqui em Curumana, bem perto, mas não beneficiamos dela. Esperamos que com a construção de casas para reassentamento resolva também o problema de água, porque é um sofrimento, pior em tempos do novo coronavírus. Sofremos muito devido à falta de água, por isso pedimos ao governo para que nos forneça água, mesmo que não forneçam a cada família, mas que ponham, por exemplo, um fontanário. Mesmo onde acartamos água, Há vezes em que chegamos lá sem que tenha sido abastecido e é muito distante. Marta Conce é mãe de duas crianças com deficiência no povoado de Curumana. Ela conta o que tem feito para proteger os seus filhos de novo coronavírus. Não fazemos nada. As crianças brincam aqui perto. Temos apelado a não brincar em longe, mas não é fácil controlá-las. Moradores de Curumana deixam um apelo ao governo. É muito fácil contrairmos o novo coronavírus porque não temos água para lavar as mãos. Pedimos ao governo que abasteça a água, pode ser através de tanques, para que combatemos o novo coronavírus numa altura em que os casos tendem a aumentar. Precisamos de nos livrar do coronavírus. Queremos continuar a cuidar bem dos nossos filhos. Muitas crianças são órfãs aqui em Curumana. As autoridades de saúde em Moamba apelam à população a racionalizar os recursos disponíveis para prevenir a pandemia da Covid-19. Temos que continuar a mentalizar para que percebam que a lavagem das mãos é uma das melhores formas de prevenção da contaminação da Covid-19 e que as pessoas têm que procurar lavar as mãos. Se tiverem percebido, há muita gente a deambular na rua sem motivo certo. Acho que esse aqui é o problema de fundo que nós estamos a procurar combater. É uma das zonas onde tem mais pessoas a circularem sem motivo plausível. Então, isso é que temos que continuar a combater. Acredito que se tiverem conversado com o governo local reconhece sim que ainda não temos água nos moldes em que queremos. Mas tem água para poderem, as pessoas que têm acesso à água para poderem usar, poderemos melhorar, sim. Há necessidade de melhorar, sim. Há necessidade, mas há água para as pessoas poderem lavar as mãos. E se as pessoas ficarem em casa, tem água para poderem usar nas suas próprias casas. Provavelmente não tenhamos água em cada ponto por onde as pessoas circulam para poder lavar as mãos. Mas se forem ver, houve um esforço muito enorme. Pelo menos na entrada dos estabelecimentos tem um local para a lavagem das mãos. Então, esse esforço que nós temos que continuar a fazer, sensibilizar as pessoas. Aquelas que são mais organizadas, é fácil impor. Se o estabelecimento não tiver, vamos encerrar. Vamos encerrar. O Iambo acredita que com a conclusão das obras de comportas na barragem de Curumana, a situação da falta de água está minimizada. Nós criamos equipas conjuntas que vão às comunidades de trabalho. Para além do trabalho que é feito a nível do próprio posto administrativo. A questão da água é uma questão verdadeira. Mas se a zona de Curumana Sede não é uma zona com fraca cobertura de abastecimento de água, podem não ter as fontes nos moldes em que se espera. que nós acreditamos que com a conclusão das obras de Custação de Comportas, o próprio Curumana vai ter mais água do que tem neste momento.